E hoje vamos até à Síria. Esta peça de artesanato foi comprada na Síria. Nós fizemos uma viagem pelo Médio Oriente, a que chamamos Pelas Areias do Médio Oriente, no ano de 2010. Começamos no Egito, Jordânia, fomos depois à Síria, Israel e Palestina. Nessa viagem tivemos poucos dias na Síria, menos de uma semana. Nunca sabíamos que passado três meses a Síria ia entrar em guerra e que seria tão difícil de visitar. Nessa viagem pela Síria, eu comprei esta máscara em Palmira. Palmira é uma das cidades romanas mais bem preservadas do mundo. Uma arquitetura fabulosa, um conjunto de património inigualável. Não conheço muitos lugares do mundo com aquela riqueza. É um lugar onde queremos voltar. É uma história que ficará para sempre guardada nas nossas memórias e que este adereço não me deixa esquecer. Em tempos em que vivemos, infelizmente, uma pandemia mundial de um vírus, Covid-19, há imensos filmes que falam sobre essa temática, mas um dos meus preferidos é este, Doze Macacos. Doze Macacos é um filme encenado por Bruce Willis e Madeleine Stowe e Brad Pitt. E fala sobre uma terra que foi atingida por um vírus, mas também, ao mesmo tempo, sobre a temática da viagem no tempo. E Bruce Willis é alguém que viaja no tempo para tentar alterar o curso da história e tentar fazer com que os efeitos da propagação do vírus não sejam tão drásticos. É um filme excelente e pode-se encontrar muitos paralelos, ou pelo menos alguns paralelos, com a situação que vivemos atualmente. Portanto, é um bom filme para ver hoje.